Olá pessoal, chegando mais um Parabólica News com informações aí para vocês que pediram hoje sobre a qualidade de sinal aqui da BandSat. Aqui está pegando perfeitamente a BandSat, como vocês estão vendo aí, estou usando o VT1000HD, BandSat, ok? Só que ela deu uma queda na qualidade de sinal, viu pessoal? A BandSat estava com um sinal muito bom e caiu bastante a qualidade de sinal hoje mesmo. Ontem e hoje ela diminuiu bastante, mas aqui está funcionando normalmente. Vou mostrar a qualidade de sinal aqui agora. Essa é a qualidade de sinal da BandSat, 48% chegando às vezes até 50% aqui. Ela estava em torno de 70% a 80%, então ela caiu bastante a qualidade de sinal. Eu uso uma antena telada de 1,70m, ok? E a qualidade abaixou bastante, abaixou mais de 20%. Tem muitas aí, muitas pessoas que reclamaram hoje que não estão conseguindo a BandSat. Façam ajuste fino no LNBF, caso vocês queiram, ou aguardar para ver se essa qualidade melhora. A BandSat sempre foi problemática mesmo, teve uns tempos que ela ficava bem ruim e depois eles aumentaram a potência. Ou aguardar aí para ver se eles aumentam a potência. Outra coisa pessoal, tem muitos aí reclamando aí da BandSat que está entrando um canal de agronegócio no lugar dela. Então às vezes você tem que editar essa última TP aqui, 3768. Coloca 3769 ou 3767 e faça a busca aí para entrar a BandSat, beleza? E no SES10 o Live Channel voltou novamente. Está com sinal ativo novamente na TP 11480. Live Channel ficou alguns dias com tela preta, sem sinal. Está de volta novamente no SES10. Live Channel. E o canal LOAD já está no ar com testes aí pessoal. Vai marcando em cima aqui, faltam 3 dias, 23 horas, 18 minutos. E lá no cantinho lá, a logomarca LOAD. Já está no ar o canal LOAD aqui em UHF. Se você tem UHF aí na sua cidade aí. Quem tem antena parabólica analógica aí pessoal, puder falar para a gente aí se está a LOAD ou a Ideal TV ainda. Que pelo visto vai ser a Ideal TV no analógico, né? Mas no UHF já está o LOAD e também na TV pela assinatura também já está o LOAD, ok? Com essa mensagem aí. Faltam 3 dias. Agora há pouco estava passando um anime aqui, ok? Então é isso aí pessoal. Forte abraço a todos. Mais novidades voltaremos a qualquer momento aqui com o Parabólica News.